Como os especialistas avaliam a saúde coletiva no Brasil nesse momento de pandemia do novo coronavírus? Esse é o tema do debate, que começa agora pela UFPR TV, em que eu recebo a doutora Cristina Rodrigues, médica, pediatra infectologista, diretora do campus de Toledo da Universidade Federal do Paraná e membro da Comissão de Acompanhamento e Controle de Propagação da Covid-19 dentro da UFPR. Também converso com a doutora Camila Maciel, médica endocrinologista, com pós-doutorado em epidemiologia e medicina preventiva e pesquisadora visitante no Instituto de Engenharia Médica e Ciência no MIT. E converso também com o doutor Davidson Viana, médico-psiquiatra, doutor em saúde coletiva e professor no programa de pós-graduação em saúde coletiva da UFPR. Sejam todos bem-vindos. Eu começo com a pergunta que eu gostaria da opinião de cada um de vocês, na verdade. Os veículos de comunicação vêm, de maneira geral, apresentando a importância do isolamento social como medida emergencial e eficaz para combater a velocidade de propagação do novo coronavírus. Mesmo assim, a gente tem movimentos resistentes a esse isolamento por diferentes motivos. E aí a gente encontra famílias indo ao supermercado como se fosse um programa de final de semana. A gente tem festas particulares ocorrendo, comércios e serviços não essenciais funcionando, muitas vezes até contra medidas adotadas por estados e municípios. E por fim também, alguns estados e municípios que foram pressionados por diferentes setores, que já estão encerrando o isolamento. Daí eu pergunto para vocês, como lidar com esses posicionamentos e se a gestão pública de saúde, de certa maneira, ela falha por não ser capaz de se comunicar de maneira eficiente sobre essa prioridade? Essas medidas de isolamento já têm sido demonstrado no mundo inteiro que elas funcionam. Cada país adotou uma estratégia diferente e é difícil a gente analisar o que é certo e o que é errado, porque é o novo. Então é possível que daqui a alguns meses a gente olhe para trás e entenda que tudo o que a gente fez foi certo ou que tudo o que a gente fez foi errado. O importante é fazer alguma coisa. Mas eu acredito que é importante que a gente tenha uma postura institucional, uma postura governamental, que exista liderança na orientação das informações, que o isolamento social é importante. Nós temos um número imenso de brasileiros, entre 20% e 40% da população brasileira tem fator de risco. A gente tem entre 10% e 15% de idosos, que de outra maneira que a gente trabalha, a gente vai pôr em risco essas pessoas. Então acho que uma atitude forte, uma divulgação forte dos princípios que o Ministério da Saúde do Brasil está tomando, baseado na Organização Mundial da Saúde, é o que é mais importante. Então eu deixo esses pontos, assim, queria ver a opinião dos nossos colegas aqui. Vou passar para a professora Camila. A gente teve um dado muito triste ontem, que aí nos Estados Unidos, onde a professora está, só no dia de ontem aconteceram 1.200 mortes provocadas pela Covid-19. Os Estados Unidos foi um país também em que inicialmente teve certa resistência de fazer o isolamento e a hora que viu a coisa já estava um pouquinho mais complicada. Professora, você acha que há uma necessidade institucional, como a professora Cristina disse, de o governo falar de uma maneira clara? E também, assim, em consonância com os Estados também, sobre a necessidade e a importância desse isolamento, que até então é o único caminho que a gente tem, vamos dizer assim, para tentar minimizar a velocidade de propagação do vírus? Sem dúvida o discurso precisa ser ajustado. Aqui nos Estados Unidos, por exemplo, o presidente instituiu a quarentena até 30 de abril. No meu estado, que é o Massachusetts, pela evolução, pela progressão da pandemia aqui, o governador decidiu 4 de maio. Então, assim, existem algumas diferenças entre o governo federal e estadual, mas não são diferenças tão grandes, né? E o que foi instituído essa noite aqui foi o toque de recolher. Então, de 9 da manhã às 6 da tarde, a gente pode sair em situações emergenciais, mas fora desse horário, é todo mundo dentro de casa. Então, é super importante que os governos tenham o mesmo discurso e que estejam alinhados para que a gente consiga o sucesso no isolamento social. Senão, é um desafio gigantesco, como o Brasil está vivendo hoje. Professor Davidson, como é que você enxerga essa dificuldade de comunicação hoje, para que ela seja, de fato, eficiente? Porque a gente tem algumas camadas da população que não estão aderindo à importância do isolamento e, muitas vezes, até agindo contra, né? Então, festas particulares acontecendo, estabelecimentos que não são prioridade funcionando. Olá a todos e todas, né? Um prazer estar aqui também. Mas eu queria pegar essa pergunta e pôr do ponto de vista das ciências sociais e da saúde, que é a minha área. Eu concordo com a professora Camila que a comunicação brasileira está, no mínimo, contraditória. E não é apenas a comunicação, são também as políticas públicas. Porque não é apenas o cidadão, ele, digamos assim, ele sai de casa porque está num estado de negação. É mais que isso, né? A gente tem, por exemplo, metade da população brasileira no setor informal de trabalho que precisa de apoio para ficar em casa. Então, um trabalhador informal, ele não consegue aguentar uma, duas semanas sem renda. E o governo federal até agora não pôs em prática ainda o benefício para quem recebe até três salários mínimos. Então, a gente tem aí uma promessa de que vai chegar a partir de 15 de abril, que é daqui a 15 dias, mas já há setores do governo falando que vai demorar ainda mais do que isso. Então, sem apoio do Estado, não existe a possibilidade da sua sociedade parar. Os países europeus, que têm uma tradição já de Estado do bem-estar social, estão investindo o seu PIB de 10% a 15%. Aqui no Brasil, ainda nada foi investido. As verbas investidas foram apenas realocações orçamentárias, né? Tipo, esse incremento que o Ministério da Saúde teve no combate do Covid. Uma boa parte foi de realocação dentro da própria pasta ou realocações de emendas parlamentares. Então, a gente não pode esquecer o contexto que a gente viveu nos últimos seis anos aqui no Brasil. A gente, em 2016, já aprovou uma emenda na Constituição que só o Brasil é louco o suficiente para fazer algo do tipo, congelando o investimento em políticas públicas por 20 anos. Isso, nenhum país do mundo faz uma insanidade dessa. A gente viveu o ano passado inteiro, esse ano, corte de bolsas, corte na ciência e tecnologia, um enxugamento é do SUS, de um ano para o outro a gente teve redução orçamentária na pasta da saúde. Então, a gente está colhendo os frutos com uma baixa cobertura de testagem, fila para testagem e uma política de apoio para a população ficar em casa muito tímida, que, no caso, ainda hoje, a gente tenha promessas, ela ainda é inexistente. O professor tocou num tema importante em que, muitas vezes, a gente tem um olhar meio separado, né? O que é o Ministério da Economia e o que é a gente pensar na economia do país, a questão das dificuldades que as pessoas estão passando e a questão da saúde pública. Quando, na verdade, a gente pensar em uma renda para essa porcentagem alta que a gente tem de trabalhadores informais é uma questão de saúde pública também, então. Exato, sem sobrar de dúvida. E aí, só para finalizar, não é apenas o nosso problema, uma questão é de falta de uma política pública mais ágil, que a gente já tem aí 15 dias ou até mais de quarentena e ainda nenhuma ajuda substancial. Além disso, a gente tem uma tradição de um país escravocrato. Então, eu queria lembrar a epidemia de meningite, que foi lá nos anos 70, entre 71 e 73 morreram 3 mil crianças. Foi a época do milagre econômico brasileiro. Quase nenhuma escola parou, ninguém parou. E tem um artigo legal da Fio Cruz, que aí demonstra que o número de reportagens feitas no período da epidemia eram, por veículo de comunicação, 3 a 4 reportagens ao ano sobre a epidemia. Então, havia uma completa censura. Então, se a gente tem uma situação onde vidas não importam, e hoje em dia, como a professora Cristina falou, a gente tem mais informações, o valor da vida é mais sensível. Perder uma vida não é igual a perder qualquer vida. Então, ela tem um significado. Enfim, a gente vive um país onde as vidas, se elas forem pobres, elas têm um significado menor. E faz com que se propague o discurso de que são apenas alguns que vão morrer e eu não preciso me preocupar com isso. E isso não é de hoje. Isso tem a ver com a história brasileira de pouca valorização da vida. Outra questão importante também, vou passar a palavra para a professora Cristina, é a importância da velocidade das ações na saúde pública. Então, por ser um vírus de contágio muito rápido, me parece, seria muito importante que as ações fossem tomadas para ontem. E aí, quando a gente vai olhar esse histórico dos 3, 4 meses aqui, dos últimos 3, 4 meses, a gente percebe uma certa morosidade. Então, entendendo que o Brasil recebeu o vírus muito depois de Ásia e Europa, a gente teve certo tempo hábil para se preparar. O que faltou, o que estaria faltando nesse preparo, professora Cristina? Veja, eu penso que a epidemia chegou no Brasil na hora que ela tinha que chegar, considerando o mundo globalizado que a gente tem, que as pessoas viajam, vão de um canto para o outro. E ela começou entre as pessoas que viajaram para o exterior e trouxeram o vírus para o Brasil. É difícil a gente avaliar num espaço de tempo tão curto, né? Eu acho que a gente nunca viveu isso. Na verdade, é uma epidemia que tem 3 meses. Praticamente completou 3 meses agora. E, embora a gente tenha essa sensação de que as coisas demoraram a acontecer, as coisas foram muito rápidas para o padrão de tempo que a gente está acostumado. Então, é uma história de 3 meses e que, basicamente, é um mês a gente tem acesso a esses cálculos, essas previsões de como seria uma epidemia com essa ação ou com aquela outra ação. Então, são informações muito novas. Mas eu acho que o que mais pesa no Brasil é o que acontece há décadas, que é o sucateamento progressivo do SUS, né? Então, o SUS já não dá conta do que ele tem no seu dia a dia, de atender a população no seu dia a dia. E, de repente, num curto espaço de tempo, ter que se programar para atender milhares de pessoas e numa situação muito atípica, que são pessoas em estado grave que precisem de unidade de terapia intensiva, ventiladores, mão de obra bastante qualificada, né? Então, realmente, eu acho que se somam duas coisas. O pouco tempo da epidemia, com um SUS já bastante sucateado há muitos anos, e as ações terem que ser implantadas tão rápido. E tudo o que se tem feito no Brasil tem como base o que tem sido feito fora do país, levando em consideração os acertos e erros, né? Então, a gente tem bons exemplos, exemplos que deram certo, então, na China, na Coreia do Sul, mas a gente tem a situação da Itália, que é uma calamidade, da Espanha. Por outro lado, a Alemanha parece que está numa evolução melhor, os Estados Unidos numa situação caótica em alguns lugares. Então, é uma questão de avaliar o que está acontecendo e tentar reproduzir a melhor fórmula no Brasil. Então, você fazer essa máquina funcionar com toda essa tragédia caminhando, eu acho difícil. É difícil eu te dizer também se tinha que ter sido tomado a atitude antes. Eu acho que frente ao sistema ruim que a gente tinha do SUS, que precisava ser implantado melhor, claro que com bastante diversidade no país, então, com lugares com o SUS bem articulado, por exemplo, Curitiba, uma cidade que tem um sistema de saúde relativamente bem articulado, mas em contraponto com áreas periféricas de grandes metrópoles praticamente desassistidas, a resultante não tinha como ser diferente disso, né? As necessidades vão se somando dia após dia. Muito bem. Eu queria perguntar para a professora Camila agora. A professora teve uma atuação educativa na sua cidade do interior de Minas Gerais, né? Mesmo estando nos Estados Unidos, usou aí dos mecanismos de comunicação que você tinha para alertar as pessoas do seu município sobre a importância de se fechar a cidade. Eu uso isso como exemplo, professora, para trazer um pouco uma questão sobre qual deveria ter sido o olhar ou se faria diferença, né? Um controle nos aeroportos brasileiros um pouco mais rigoroso ali entre final de janeiro, fevereiro. teria feito alguma diferença nessa propagação da doença? Porque, ao que me parece, né? E a gente teve alguns relatos nesse sentido, inclusive numa matéria veiculada na UFRTV, de brasileiros chegando da China, por conexões, né? Porque não tem voos diretos, mas chegando da China no meio de fevereiro e entrando sem passar por nenhum tipo de controle de saúde. teria feito diferença a gente ter feito um controle mais rigoroso? A gente teria condição de ter colocado as pessoas em quarentena que chegassem do exterior com algum tipo de sintoma ou com febre? É como a Cristina disse, é tudo muito novo e vai ser difícil avaliar agora se as ações que a gente poderia ter tido um mês a dois meses atrás se realmente influenciariam uma evolução da doença, né? Então, mas o que eu pude perceber e aí ilustrando com a ação que eu tive numa cidade foi que era importante a gente isolar a fronteira. Então, se a gente olha no contexto mundial e você considera que o isolamento de fronteira é importante, então, com certeza, as pessoas que chegaram de fora, elas precisariam ter ido para essa quarentena. O problema foi conscientizar as pessoas da real necessidade desse isolamento, né? Então, o que eu fiz de ação no interior de Minas Gerais foi tentar isolar uma cidade, tentar isolar a fronteira, tentar fazer uma quarentena precoce para a gente tentar isolar uma comunidade. Então, e foi um desafio muito grande, mas como aquela região é uma região turística, todas as cidades do entorno que recebiam ou turismo religioso ou ecológico ou ali das instâncias hidrominerais, eles agiram da mesma forma. Então, foram cidades do interior do estado de Minas Gerais que fecharam fronteiras e tentaram fazer, então, uma quarentena precoce naquela região. Essa foi a estratégia que eu vi para aquela região. Agora, se a gente extrapola para o Brasil, se o isolamento de fronteira era uma medida necessária e quanto antes fosse realizado, provavelmente melhor, provavelmente sim. Perfeito. Professor Davidson, a professora Cristina falou um pouco sobre essa questão de estrutura do SUS, e como a gente vem tratando o sistema ânico de saúde ao longo dos últimos anos todos, e quando a gente pensa nessa questão de estrutura, e a professora citou também essa diversidade que a gente tem, uma cidade como Curitiba com um sistema já mais bem organizado, mais bem estruturado, mas um país enorme com realidades muito diferentes. E aí, se a gente pega o exemplo que a professora Camila deu também, as cidades do interior que às vezes não têm leitos de UTI, dependem de uma cidade maior, como é pensar essa estrutura que o Brasil tem diante de um cenário que a gente começa a olhar em volta e países do primeiro mundo tendo muita dificuldade em lidar com isso. Então, países que não têm um histórico de problemas nos seus sistemas de saúde, tendo o sistema de saúde extrapolado. Então, antes só esclarecer uma questão importante, que o SUS é um sistema único diferente de outros sistemas de nações, que também tem sistemas de saúde universais, que ele é bem recente, ele é de 1990. E nós hoje só não estamos pior porque nós temos, querendo ou não, um SUS forte, apesar de todos os problemas. A gente teve, para não ficar a ideia, que o SUS tem um problema de subfinanciamento crônico, mas esse subfinanciamento se acentuou nos últimos sete anos. se eu pego de 1990 até 2013, ou seja, independente dos governos que passaram, eles, houve um crescimento no investimento, um aumento na cobertura da atenção primária, mas principalmente nos últimos sete anos, a gente viu uma estagnação da rede, uma diminuição da cobertura da atenção primária, uma certa estagnação em termos de... que foi bem no momento da crise e nesse momento de neoliberalismo mais forte que a gente viveu e que passa a ideia de que o Estado ele é muito inchado, que o servidor público ele é vagabundo, etc. A gente teve essa, digamos, esse paradigma fortalecido nos últimos anos. A gente tem ainda um problema que a gente fala muito do SUS e a gente esquece a saúde suplementar. A saúde suplementar brasileira, que são os planos de saúde, o setor privado, ela é pouco regulada, a gente não tem condições, por exemplo, de regular os leitos das UTIs do setor privado para, numa necessidade como essa, a ação que muitos países já tomaram, colocaram a regulação de, sim, de todos os leitos. Isso é diferente de estatizar os leitos, não, mas é o Estado regulando o acesso a esses leitos. Então, a gente tem uma regulação de leitos fadas e se a subnotificação ela é grande no SUS, ela ainda é maior na saúde suplementar que o controle, a fiscalização do Estado é bastante tênue. Perfeito, professor. O professor citou a questão da subnotificação e aí é um tema interessante para a gente debater, né? Então, tem muita gente criticando, né? Então, poxa, tinha que fazer exame para todo mundo, todo mundo tinha que, né, testar, mas a gente não é uma Coreia que consegue fazer isso de uma maneira mais fácil, né? E aí, talvez me pareça isso uma realidade muito distante do Brasil. E aí, eu ia perguntar para a professora Cristina como lidar com essa situação onde a gente não tem dados objetivos que a gente possa confiar, né? Então, como lidar com uma pandemia que está se espalhando pelo país, mas a gente não tem certeza da velocidade porque a gente não consegue testar e a gente não tem certeza da mortalidade porque a gente não teve o resultado de boa parte desses exames, mas mesmo assim o Estado precisa tomar ações, a saúde precisa se organizar. é um desafio bem complicado, né, professora? Como é que faz? Olha, Renê, acho que esse, para mim, é um dos pontos mais sensíveis dessa vivência toda, né? A gente está testando muito pouco, mas muito pouco mesmo. A subnotificação é algo que chama atenção e simplesmente é muito difícil você adotar estratégias se você não sabe em que realidade você está vivendo, né? Então, a gente tem um país continental com uma variação climática, socioeconômica, cultural imensa, né? E com velocidades de testagem e amplitude de testagem muito diferente também. Então, é como se a gente estivesse navegando no escuro e talvez até sem bússola, né? Então, a gente precisa passar a testar mais. Nós estamos entrando no outono e inverno, isso é muito marcante no sul e no sudeste do Brasil, onde a gente vai ter, já estamos tendo muitos agentes etiológicos que causam doença respiratória todos os anos, que fazem com que pessoas internem, que pessoas morram por essas doenças, então, influenza, vírus essencial respiratório entre as crianças, entre outros agentes. E como é que a gente vai avaliar nesse contexto todas essas pessoas doentes? Quem está doente por coronavírus e precisa ser isolado e quem está doente por uma outra causa em que eu posso manter essa pessoa no mercado de trabalho, mantendo as atividades essenciais. Então, se a gente não testar mais no Brasil, seja com RT-PCR, biologia molecular, seja com teste rápido, considerando as dificuldades que existem em relação ao resultado dos testes rápidos, se a gente não chegar a uma testagem mais ampla, não estou dizendo 100%, mas ter uma amostragem muito maior, a gente não vai conseguir chegar a uma boa estratégia. Hoje, a gente tateia um pouco, a gente está tateando o que está acontecendo por internações, por síndrome respiratória grave, por ocupação de leito de UTI e por número de óbitos. E como você falou, nem esses a gente sabe em tempo real quem está infectado pelo COVID ou não. Então, se o número de casos ampliar muito, você vai ter necessidade de fazer corte de infectados por COVID com outros agentes. se a gente não testar mais e não tiver uma velocidade de resultado maior, a gente vai estagnar. As medidas não serão suficientes, por mais que exista boa vontade em tomá-las. Agora, professora Camila, tem um trabalho que começa a ser realizado pela Universidade Federal de Pelotas, que me chamou um pouco a atenção, que é a ideia de fazer um estudo amostral e, conforme esse estudo amostral, tentar, a partir dele, tirar algumas diretrizes de ação da saúde. Então, eles pretendem visitar uma quantidade de residências com entrevista e testar uma pessoa por residência para entender a incidência da doença. Esse tipo de ação ajuda a gente a tentar, pelo menos, acender uma lanterninha para a gente conseguir enxergar melhor o que está acontecendo com essa doença? Eu acho que, primeiro, é muito difícil explicar para a comunidade o papel da pesquisa num momento como esse. que, sem pesquisa, a gente não consegue observar, né? Sem os pesquisadores, sem a comunidade acadêmica unida, a gente não consegue observar esse movimento, a gente não consegue observar a incidência de doença, a evolução da incidência da doença. Então, eu acho que um estudo como esse, ele permite que, ao longo do tempo, ao longo das semanas, seja possível, talvez, perceber a alteração da incidência dessa doença naquela comunidade. Um estudo muito interessante que foi feito na região de Veneto, na Itália, eles conseguiram testar quase toda a totalidade da população de uma cidade pequena. E aí, eles conseguiram, apesar de estar no epicentro da pandemia, eles conseguiram isolar 89 casos, Covid positivo, positivo para a doença, e aí, eles, a partir do isolamento por 14 dias, eles conseguiram demonstrar que era esse tempo, era essa janela de tempo mais importante para a transmissão do vírus. Então, assim, se um pesquisador que foi da Universidade de Pádua não tomasse essa conduta de isolar uma cidade, testar todos os casos, avaliar a evolução, a gente nem saberia ainda quanto tempo a gente precisaria ter obrigatoriamente de quarentena para uma pessoa. Então, a pesquisa, ela se faz fundamental e prioridade nesse momento. O problema é explicar isso para os leigos, o quão importante é a presença de um pesquisador em uma comunidade. Esse é um dos grandes desafios também. Parabéns à iniciativa de Pelotas, eu acho que toda a comunidade envolvida, acadêmica envolvida, junto com as comunidades locais, com o objetivo que é de contenção ou de explicar fatos sobre a pandemia, é louvável nesse momento. Parabéns. Agora, professor Davidson, falando um pouco dessa questão de investimentos em pesquisa, eu acho que essa fala vai muito ao encontro da sua última fala sobre a importância também do investimento em saúde num sistema único. A gente está num momento histórico, talvez, de negação da ciência e talvez a resposta maior que a gente possa dar para esse problema ela seja imediata, seja nessa questão das universidades, dos institutos de pesquisa, auxiliando o combate a essa doença. Eu queria que o professor falasse um pouco sobre essa relação. Então, em um estado onde a gente tem uma dificuldade hoje no nosso sistema único de saúde, de conseguir dar conta dessa pandemia, qual que é o papel dessas instituições de pesquisa na contribuição, no dia a dia, na luta contra essa pandemia? Eu acho que são dois pontos importantes que aí a universidade é fundamental. Uma é a pesquisa, porque a maior parte da pesquisa brasileira está concentrada nas universidades públicas, mas também a extensão, as atividades de extensão da universidade. e aí eu queria dar dois exemplos que a UFPR com muito orgulho está fazendo parte. Apesar de todo o aperto dos recursos, a Fundação Araucária lançou alguns editais de apoio a projetos em enfrentamento do coronavírus. Não apenas o projeto de pesquisa, que são fundamentais, mas também a projetos de extensão. A gente tem hoje alunos da UFPR atuando em call center da Escola de Saúde Pública do Estado do Paraná, orientando a população por telefone. E isso é uma ação de extensão da universidade. A gente tem já no âmbito nacional, as primeiras pesquisas multicentro articuladas pela Fiocruz em andamento. Então, se a gente tem esse tipo de resposta, imagine se a gente não tivesse sofrido no campo da ciência e tecnologia os cortes avassaladores que nós sofremos nos últimos quatro, cinco anos. Então, o investimento brasileiro em pesquisa está colhendo os frutos dessa nossa decisão há cinco anos atrás. O nosso parque industrial em Tífico tem, então, uma resposta mais lenta, tanto na produção de testes quanto na produção de inovação. Eu acho que, nesse sentido também, professor, agora eu quero chamar a professora Cristina para essa conversa, porque é algo que acho que assustou bastante a população brasileira na última semana, que são essas informações sobre as compras que o Brasil estava realizando ou tentando realizar, que foram canceladas e atravessadas por outras nações, e de repente a gente vê um canibalismo global atrás desses insumos de saúde. E isso, para uma pessoa leiga, que já está preocupada, soa como algo mais assustador ainda. E aí, professor, eu queria que a professora falasse um pouquinho sobre esse momento que a gente está com relação à tecnologia e capacidade própria de produção de insumos hospitalares. Então, não é só a questão do respirador, a gente pode ter outras dificuldades também. Sem dúvida, essa questão é de bastante interesse público nesse momento, os relatos do ministro nos deixam a todos preocupados, ele destaca muito a questão do respirador e, como você falou, é um canibalismo internacional, porque os grandes produtores são fora do país, assim, não só de respiradores, mas muitos insumos hospitalares que nós utilizamos. E a capacidade de produção nacional, por exemplo, de respiradores, ela é limitada. Então, existem poucas empresas, existem três, quatro empresas com produção nacional de respiradores. Muitos insumos que eles utilizam para a produção são insumos também importados, que está dificultando essa produção e, por mais que se tente ampliar a capacidade de produção, ainda ela é limitada. E, além de tudo, o respirador é um equipamento bastante complexo, não é uma coisa que qualquer garagem, qualquer empresa resolve do dia para a noite, vamos produzir ventiladores mecânicos e pronto, vai sair um produto daqui a um a dois dias. Não, são produtos bastante complexos, são produtos que precisam ser testados, retestados, certificados, porque você vai colocar a vida de uma pessoa a depender desse equipamento. Então, de fato, a gente está à frente a um problema gravíssimo, que é a questão dos respiradores, mas também de outros insumos hospitalares, porque para você utilizar um respirador, você precisa de medicamentos em unidades de terapia intensiva que também começam a faltar e relatos de falta de equipamentos, de insumos medicamentosos já estão sendo colocados em outros países. Medicamentos para sedar o paciente, para manter ele sob ventilação mecânica, então, talvez a gente venha a sofrer isso aqui no Brasil, caso a necessidade de leitos se replique como foi nos outros países. Além disso, tem a própria questão de leitos hospitalares, não só de enfermarias, como leitos de UTI, que se essas previsões todas que estão sendo feitas se concretizarem, além de faltar leito, e a gente não sabe se vai faltar ou não, faltarão profissionais de saúde. Então, você transformar uma pessoa que não está habituada em trabalhar com terapia intensiva para fazê-lo do dia para a noite também não é fácil. A gente não vai conseguir criar uma nova geração de intensivistas em um mês, uma nova geração de enfermeiras, técnicas de enfermagem, fisioterapeutas que estão habituadas e têm capacidade para lidar com esses equipamentos e com a gravidade desses pacientes. Então, não é só de insumo que a gente tem que se preocupar, não é só respirador e medicamento, mas principalmente do profissional capacitado, que vai saber avaliar esse paciente, aplicar os protocolos terapêuticos mais adequados, saber quando indicar ou não uma ventilação mecânica e saber trabalhar com a complexidade que esse paciente exige. Então, eu compartilho a sua preocupação com a de todos os brasileiros. A gente espera que essa situação se resolva o mais breve possível, mas que também que cada um faça a sua parte, para que a gente não tenha muito paciente internado em estado grave de um momento para outro, a gente precisa manter o distanciamento social. Acho que isso é o ponto fundamental. Senão, nenhum sistema vai dar conta. É o que a gente está vendo nos outros países. E complementando a professora Cristina, tem uma pesquisadora brasileira aqui em Harvard, o nome dela é Márcia Castro, ela acabou de publicar um artigo com a previsão de quando o sistema de saúde brasileiro entraria em colapso. Então, depende de alguns fatores esse colapso do sistema de saúde. Um seria a velocidade de propagação da doença, a outra seria a disponibilidade de recursos, como a professora Cristina acabou de falar, e também das ações, das medidas implementadas pelos governos. Esses fatores, então, em conjunto, vão determinar o momento em que a escassez de leitos vai acontecer. E a previsão é que seja em abril, já. Então, eu não estou tão otimista com relação a termos leitos suficientes para a pandemia da Covid, eu acho que pelo que ela relatou. E outra situação interessante é que ela comentou em reunião que eu fiz depois dessa publicação com ela, é que a previsão a cada dois, três dias pode mudar, porque o cenário da doença muda rapidamente. E como a gente está testando muito pouco, a gente não tem a realidade dessa doença, mas já seria previsível no Brasil, tanto que nós não teríamos o número de testes suficiente para traduzir o cenário real, quanto a gente teria escassez de leitos de UTI. Se eu falo de uma cidade do interior, por exemplo, que tem dez leitos de UTI, nenhum sobrando, ali, se a gente tiver a propagação da doença, o que vai acontecer com os pacientes que precisarem de leito? Simplesmente não tem, né? Então, eu acho que a situação é de gravidade máxima e esse momento eu acho que é bastante pessimista para o nosso país, se a gente não tiver medidas realmente eficazes de isolamento social e de rastreamento de contatos. Por exemplo, a Singapura, ela desenvolveu um mecanismo super interessante onde você faz o download de um aplicativo e aí, pelo aplicativo você consegue, se alguém, por exemplo, vou dar o exemplo de um taxista, lá em Singapura eles conseguiram identificar um taxista que evoluiu com Covid e através dessa estratégia desse aplicativo eles conseguiram localizar as pessoas que tiveram naquele táxi recentemente e conseguiram rastrear esses contatos e eu acho que isso no Brasil vocês podem me contar melhor se isso está acontecendo aí de forma adequada com relação ao rastreamento de contato que é um fator decisivo para a contenção da pandemia e que eu não sei se está sendo feito de maneira adequada no Brasil. Eu queria só complementar a fala da Camila é que a nossa perspectiva de necessidade de leitos para a Covid é iminente e cada vez maior o número de leitos serão necessários mas a gente tem uma boa parte dos leitos do país ocupados por outras enfermidades então as outras doenças não pararam de acontecer porque a gente está numa pandemia de Covid as outras doenças continuam continuam pessoas com quadros agudos acidentes pessoas que infartam que tem derrame cerebral problemas cardíacos e isso se soma mais ao Covid em relação ao rastreamento Camila eu acho que é muito heterogêneo no Brasil também então existem centros que fazem isso um pouco melhores e centros em que isso não é não é feito e depende muito do número de casos que estão acontecendo naquela localidade então hoje o epicentro aqui os epicentros são basicamente São Paulo Rio de Janeiro Ceará Distrito Federal e Amazonas se não me engano então eu imagino a dificuldade numa cidade como São Paulo fazer um rastreamento de contatos é um verdadeiro país aquilo lá já está caminhando para o encerramento professor Deveson eu queria que você falasse um pouco também da sua perspectiva das próximas semanas que a gente vai ter a professora Camila já falou que a cada dois dias o cenário pode mudar completamente mas diante do seu conhecimento eu queria saber como é que você tem avaliado as nossas perspectivas para as próximas semanas eu acho que só Deus consegue construir o mundo em sete dias como a professora Cristina com a outra professora Camila falaram e eu concordo 100% os problemas nossos são estruturais então dentro da nossa capacidade instalada a gente está tendo até uma resposta adequada do ponto de vista do Ministério da Saúde e da maioria dos municípios brasileiros se eu tenho uma cidade como Tiba que tem tecnologia suficiente para pôr consultas consultas remotas utilização de aplicativo remanejamento de pessoal a cobertura e o acesso são facilitados se eu tenho outros municípios onde o investimento foi menor onde não houve política de redução das desigualdades brasileiras é claro que em 30 dias constituir essa estrutura vai ser muito difícil mas eu acho que para os próximos como você colocou as próximas semanas que eu gostaria que fosse o momento da gente refletir sabe é é interessante de que você colocou o termo de um canibalismo internacional né a gente vive numa ilusão que o mundo não é assim a ordem social capitalista é assim né as nações vivem um estado de competição e não colaboração né então eu pô assim o Brasil vai ser a gente vai produzir soja e porco e aí a gente vai comprar as coisas dos outros países tá aí no sim é no momento como esse isso é impossível né então a gente tem que investir é assim é no nosso parque industrial é nosso parque tecnológico nas nossas políticas públicas o interessante que o ministro da saúde que é um cara que eu respeito ele um ano atrás ele ele soltava na imprensa as seguintes falas eu sou ministro da saúde e não do SUS a gente tem que pensar se o SUS é pra todos ou não a gente tem que pensar sobre isso hoje em dia o ministro da saúde só aparece em entrevistas com o colete do SUS acho não sei se ele mudou de ideia mas nunca é tarde pra mudar então é uma hora importante de reflexão do povo brasileiro ver a importância que tem o Estado brasileiro diante das políticas públicas e nessa hora a política pública de ciência tecnologia e de saúde são fundamentais eu só queria ir no mesmo raciocínio que o professor Davidson que de fato eu acho que as medidas que tem sido tomadas pelo Ministério da Saúde do Brasil liderado pelo nosso ministro tem sido bastante admiráveis eu acho que você tentar instituir um plano estratégico por um país do tamanho que é o Brasil com tanta diversidade é um desafio pra poucos e eu acho que ele está conduzindo de maneira bastante interessante ele tem tentado fortalecer a rede da medida que ele pode mas que a gente está amargando situações que vem ao longo do tempo que o Davidson já comentou mas eu acho que o brasileiro tem uma grande capacidade de se reinventar e tirar lições a partir daí então a gente vê iniciativas muito importantes por parte das universidades que tem sido frequentemente atacadas nos últimos anos aqui no Brasil e um protagonismo grande das universidades em várias ações inclusive da UFPR como divulgadora de informações informações confiáveis no mundo que tem tanta fake news projetos de pesquisa projetos de extensão a gente vê inclusive a iniciativa privada tentando mudar a sua produção para equipamentos necessários nesse momento então a gente vê que a solidariedade está imperando no país mas que a gente precisa de estratégias que venham lá de cima muito centralizadas mas eu concordo com ele no sentido que o nosso Ministério da Saúde está fazendo um trabalho digno de respeito Muito bem já caminhando para o final professora Camila diante desse cenário que na rodada anterior a professora citou um pouquinho das preocupações que a gente tem enquanto nação brasileira e da importância da gente ter políticas públicas fortes seria o momento da gente ter talvez regulamentações mais severas sobre a circulação de pessoas sobre o funcionamento dos estabelecimentos volta naquilo que eu tinha comentado no início da nossa conversa de ver as pessoas indo no supermercado entrando em família onde de repente a gente talvez já deveria estar numa condição de entrar de um em um a circulação só estritamente para o necessário farmácia supermercado e só é o momento da gente estabelecer esse tipo de ação imediata e a gente teria condição de estabelecer esse tipo de regulamentação aqui no Brasil dado as condições em que a gente vive e a dificuldade até de se fiscalizar se isso estaria realmente acontecendo essas restrições eu acho que você tocou no ponto importante que é a fiscalização uma coisa é o toque de recolher aqui nos Estados Unidos eu sei que se eu sair na rua eu vou ter problema outra no Brasil então assim como a gente não tem fiscalização eu acho que fica um pouco fiscalização suficiente eu acho que é bem complicado mas assim não porque seja complicado a gente vai deixar de tomar essas medidas se isolamento social é uma das das atitudes que os outros países tem tomado e tem surtido efeito então com certeza o quanto antes a gente instituir isso e que seja rapidamente e a partir da fiscalização dessas ações que a gente realmente consiga de alguma forma atenuar o efeito catastrófico dessa pandemia no Brasil eu acredito no isolamento precoce eu não sei mais se a gente fala em precoce no momento que nós estamos hoje mas eu acho que já é um isolamento numa fase emergencial porque o Brasil vai sofrer antes dos outros países pela escassez de recursos de saúde que a gente tem então o pico previsto aqui nos Estados Unidos para colapsar o sistema de saúde é em torno de 10 de abril em Nova Iorque por exemplo no Brasil é provável que em meados de abril a gente já tenha esse colapso também pela fonte que eu já citei pela escola de saúde pública de Harvard então apesar de o Brasil ter começado o primeiro caso um mês depois dos Estados Unidos é provável que o momento de colapso aconteça em conjunto pela escassez de recursos então acho que a gente não tem mais como pensar se está na hora de isolar ou se não está acho que assim isolamento social é imperativo nesse momento e que pena que a gente precisaria de fiscalização se as pessoas tivessem consciência da importância de ficar em casa mas eu sei que esse é um assunto polêmico eu sei que existem vários pontos de vista diferentes para essa questão mas se o isolamento social é o que surte efeito Brasil não vamos esperar vamos entrar para dentro de casa e vamos esperar que essa pandemia traga um impacto menor do que o previsto para o nosso país para finalizar professor Davidson queria aproveitar o conhecimento seu aqui na área da psiquiatria acho que a gente não poderia deixar de passar por esse tema também que há uma dificuldade também de se manter em isolamento quando a gente pensa em saúde mental e aí ia perguntar para o professor comentar um pouquinho esse isolamento social essa tensão que a gente passa não só a questão do isolamento social mas quem está em casa além de estar em casa isolado está com medo também então esse acaba sendo um momento para a gente refletir também sobre a saúde mental eu sei que daria para a gente fazer um programa inteiro só discutindo isso mas eu não poderia deixar de aproveitar a participação do professor e pudesse dar algumas palavras nesse sentido o problema tem muitas facetas até porque a gente tem grupos populacionais bem diferentes a gente tem inclusive como a gente vive num país desigual como o Brasil a questão da habitação influencia a questão do acesso aos meios de comunicação acesso à internet influencia então a resposta vai variar e os problemas também de acordo com o grupo populacional que a gente está falando a população idosa que vive sozinha isso é um grande problema porque aumenta a depressão diminui a quantidade de apoio que essa população tem então o contato pelos meios eletrônicos são fundamentais a população idosa ela não se sentir sozinha nesse momento receber informações saber o que acontece ao seu redor isso é importante é para que ela não tenha um quadro ou tenha agravado o seu sofrimento mental mas a gente tem um problema da população que não tem acesso a esses recursos que infelizmente no Brasil é muito grande e a gente tem um outro grupo que é da população economicamente ativa que se ela é formal se ela está fazendo trabalho remoto em casa a gente vê além do isolamento social a sobrecarga do trabalho porque essas pessoas estão em casa com as famílias fazendo uma jornada mais do que extenuante e ainda tem que dar conta do trabalho remoto que em nenhum momento as empresas falaram que iam reduzir a carga de trabalho mas mais o trabalho ia ficar remoto e isso aumenta a sobrecarga mental e além disso tem a preocupação financeira também então você vê que a gente tem é nessa situação não apenas o isolamento em si mas todo o contexto traz um amontoado de problemas para a população não ter o ganho ter a queda da sua arrecadação é uma coisa pior do que qualquer transtorno mental o que a gente vê de as ações como eu disse elas variam então de acordo com esses grupos populacionais então quem está em casa com a família é importante que se preenche no trabalho remoto mas o trabalho remoto adaptado a essa sobrecarga doméstica como a redução é da carga de trabalho para quem não tem renda é urgente que o governo lidere essa renda emergencial e para quem está sozinho e não tem problema de renda é importantíssimo o apoio virtual então eu acho que em resumo são essas três linhas de ações que são mais efetivas para esses principais grupos muito bem agradeço demais a participação dos professores e as informações trazidas aqui acho que esse debate contribuiu bastante para a gente se informar um pouco mais sobre esse difícil momento que é a pandemia do novo coronavírus então muito obrigado pela participação e para você que está buscando mais informações com credibilidade sobre a pandemia do novo coronavírus eu deixo o convite para que conheça outros produtos da UFPR TV seja no Facebook no Youtube ou no Instagram tchau e aí e aí e aí e aí